Olá, no ar, o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino no Céu de Animal. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Cestou e cestou com produtividade, porque a gente já começa falando sobre controle de carrapatos. Numa fazenda no Paraná, a gente mostra qual é a solução utilizada. Os peões da fazenda Santa Rosa, em Boa Esperança, no Paraná, encontraram um concorrente forte na lida com o gado. O cavalo, grande companheiro, já não dá conta sozinho de reunir a vacada. Agora é assim. Já pensou se essa moda pega? O seu Orlando é o dono da fazenda e faz questão que o rebanho seja muito bem tratado. Ele até tem outras propriedades, mas essa aqui é especial para ele. Então, os 45 anos que eu tenho ela, né? Então, eu estou acostumado nela aqui, né? E tem o que eu gosto, que tem o soja, tem o gado, tem tudo nessa aqui, né? Então, é o que eu gosto é essa aqui, né? Não gosto de cidade. O rebanho é cruzado. Nelore com a Berdim Angus. As vacas pretas, como o seu Orlando as chama, com muito carinho. Todo esse cuidado também se estende à sanidade do rebanho. Na hora de controlar os parasitas, a solução tem que ser superior. O Superion é um produto novo no mercado, né? Que ele atua no controle de carrapato, berne, mosca do chifre e bicheiras. O Superion tem aplicação Puron e pode ser usado em animais a partir dos dois meses de idade. Para cada 10 quilos de peso, 1 ml no dosador. Aí é só aplicar no dorso do animal. Sua formulação é a associação das duas principais moléculas do mercado, o fipronil e o fluazuron. São um adoticida e um produto que controla o desenvolvimento das fases. Ele não deixa que ocorra o desenvolvimento das fases do carrapato. Mas antes de chegar no campo, o produto passa pela Fazenda Experimental da Coamo, a cooperativa que o seu Orlando é associado. Lá os técnicos desenvolvem estudos para que o produto seja usado de acordo com a necessidade da região e do produtor. Nós tentamos desenvolver as avaliações das tecnologias a nível de Fazenda Experimental para acertar a data sazonal correta das aplicações, não só de produtos, mas das tecnologias em si, montando manejos específicos para cada região onde a Coamo atua. Então, nessa situação, quando nós estermos lá chancelado já uma tecnologia, ela bem definida, pontual, em datas, em quantidades, nós direcionamos isso através de dias de campo, através de palestras técnicas e através também do fomento técnico pontual de um médico veterinário da Coamo na propriedade do cooperado. Está vendo, seu Orlando? Pode ficar tranquilo que a saúde do rebanho está em boas mãos. Foi um bom parceiro e foi um bom resultado aqui também. Deu tudo certinho. E estão te tratando bem aqui? A nossa equipe técnica vem na fazenda para dar assistência? Vem. Vem na assistência, ajuda. Estão sempre junto com nós. E do Paraná, a gente sobe o Brasilzão até chegar ao Nordeste Brasileiro para mostrar uma fazenda de leite e quais são as soluções que não podem faltar para uma boa rentabilidade. Menos de um hectare de área compõe o sítio Nossa Senhora Aparecida, em Frei Paulo, no Sergipe. É nesse pequeno pedaço de terra que Sérgio produz leite e garante o sustento da família. Eu entrei na atividade, gostei, não pretendo sair, não. Para produzir, precisa colocar a mão na massa e driblar os desafios da atividade leiteira. A dificuldade é o mastite, né? Que sempre tem em todo o currado de leite. O problema é da seca, né? A judeia sempre sertaneja. Mas dá para ir levando devagarzinho. Com assistência técnica das equipes da Ouro Fino Saúde Animal e da loja Casa do Fazendeiro, o produtor de leite conheceu novas soluções para o controle da mastite, como o Ciprolaque, e aderiu na dieta o Probius Pre Size, para a saúde ruminal das vacas holandesas e girolando. Aqui o Probius foi também para melhorar a qualidade da saúde intestinal e ruminal dos animais, né? Para haver uma melhor conversão alimentar. Aqui ainda não foi detectado o quadro de acidose metabólica, mas foi para uma melhora de saúde do animal. O uso direto. Desde o tempo que comecei, sempre que eu usava o produto da Ouro Fino, e de verdade, de fato, que é o melhor meio. A gente tem nutrição de qualidade, a gente tem uma sanidade de qualidade usando produtos que vão dar esse suporte e uma assistência técnica para alavancar toda a produção. A tecnologia também foi empregada na propriedade como uso da ordenha mecânica. Coloquei a ordenha mecânica, tudo para aumentar a produção, que antes tirava na mão, era uma dificuldade brava, tirava leite eu, a mulher, menino, tudo tirava leite. Aí botei a ordenha, tudo ficou mais fácil, né? Consegue ordenhar essas 43 vacas, não ordenha balde ao pé, utilizando três animais de cada vez. Então, eu não preciso ter investimento alto para produzir com qualidade e usar a tecnologia que está à nossa disposição. Sérgio representa o pequeno produtor sertanejo. O sítio Nossa Senhora Aparecida também é o exemplo perfeito de que a tecnologia, quando empregada, pode ser o diferencial para uma alta produção, mesmo com rebanho e espaço de terra pequenos. Se produzir com qualidade, se produzir com volume, eu não preciso ter uma estrutura física muito pomposa. Com estrutura enxuta e dedicação dos produtores, dedicação da equipe, você consegue realmente produzir com qualidade. O resultado, 43 animais em lactação, que produzem 1.200 litros diários de leite. Ju Pires encerra a semana aqui no Orofino em Campo, compartilhando mais uma dúvida. Vamos ver? Olá Ju, olá pessoal do Orofino em Campo. Para fechar a participação dessa semana, venho trazer uma dúvida sobre o Hidrate Up novamente, mais focado para o pessoal que compra animais de corte. Se tem algum problema, fornecer o Hidrate Up em coxos coletivos na entrada dos animais. Não tem nenhum problema, tá? O Hidrate Up pode ser fornecido sim em coxos coletivos. É só você calcular a dosagem e fornecer. Não tem perigo de superdosagem, porque é uma solução isotônica, tá? Então você pode fornecer normalmente. Pessoal, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando as principais dúvidas. E se tiver mais alguma dúvida, a nossa equipe de atendimento está sempre à sua disposição. No próximo bloco, a Bruna Gomes, nossa médica veterinária, te mostra como aplicar um hidratante nos bovinos. Assunto bom, hein? Não sai daí, a gente volta já já. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou, com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo, e agora a gente tem uma mensagem do pecuarista Rubiquinho Carvalho, falando em nome do Hospital de Amor de Barredos. Olá, pessoal, meu nome é Rubiquinho de Carvalho, sou coordenador do projeto O Agro Contra o Câncer para o Hospital de Amor de Barredos. Estou aqui para dar-lhes uma informação. Pecuaristas do Acre e da Rondônia, está chegando a hora da vermifugação do rebanho. A Ouro Fino Saúde Animal, parceira do Hospital de Amor, estará doando R$ 5,00 a cada 1 litro do vermífico Master LP comercializado. Adquirindo o Master LP, você estará usando um produto de primeira linha e ajudando o Hospital de Amor. Conto com vocês nesta parceria. Um grande abraço. Obrigada, Rubiquinho. Tenho certeza que essa ação vai ser sensacional e a gente vai ajudar demais o Hospital de Amor de Barredos, que faz um trabalho incrível. Muito bem, agora Bruna Gomes, nossa médica veterinária, participa aqui no programa nesta sexta-feira para te mostrar como usar um hidratante nos bovinos. Olha só que curioso. Olá, meu nome é Bruna Gomes, eu sou médica veterinária, especialista técnica em saúde animal. E hoje, no Em Prática, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Hidrate Up. A manifestação da diarreia, principalmente nos bezerros recém-nascidos, é um quadro que pode ser muito grave, principalmente devido ao grau de desidratação e desequilíbrio ácido básico que esse bezerro se encontra. Então, a gente vê que a diarreia é um sinal clínico que está indicando algo que não está certo naquele animal, que pode ser acompanhada de um quadro infeccioso. Então, pode ser uma diarreia infecciosa que demandará aplicação de antibióticos, antimicrobianos de escolha, um protocolo específico, além de uma ajuda de suporte, uma terapia de suporte. Essa terapia de suporte, para os casos de diarreia, normalmente ela é feita com uma fluidoterapia, seja ela injetável nos casos mais graves ou uma terapia oral. No caso da desidratação, é sempre importante a gente perceber qual o grau de desidratação aquele bezerro está. Então, se a gente observar se ele está deitado, se ele está apático, se ele está com as extremidades frias, então as patinhas frias, o focinho frio, quer dizer que ele está num volume de líquidos no seu corpo muito baixo. Então, esse líquido, ele está sendo direcionado para os órgãos vitais. Então, esse momento já é crítico para o animal e se a gente não tomar cuidado, ele vem a óbito em poucas horas. Então, é importante que a gente reponha rapidamente esse líquido, esse déficit hídrico que esse animal tem, acompanhado, claro, de um déficit energético. E esse desequilíbrio ácido-base também precisa ser corrigido rapidamente, principalmente com a inclusão de sais, que são perdidos facilmente na diarreia. Diante da necessidade, então, da gente recuperar rapidamente esse bezerro, a gente tem os hidratantes orais. No nosso portfólio, a gente tem o Hidrate Up. O Hidrate Up é um suplemento energético, isotônico, que é composto principalmente por uma fonte de glicose, de açúcar, fontes de sais, bicarbonato de sódio, que vai fazer esse tamponamento, que o animal está em acidose, então é importante que a gente reponha esse equilíbrio ácido-base desse animal. E ele conta com um aminoácido, a betaina, que é um aminoácido metilado. A betaina, além de interferir em todas as rotas metabólicas, por ela ser metilada, ela vai ser doadora de grupos metil para qualquer rota metabólica, ela vai atuar principalmente na imunidade desse bezerro. Então, alguns estudos, já com a betaina, eles têm demonstrado esse benefício da inclusão da betaina para bezerros, principalmente por esse up na imunidade. Bom, pessoal, então, aqui agora a gente vai fazer a diluição na prática para vocês verem como que a gente faz a administração do produto. Então, o Hidrate Up, ele vem em sachês de 100 gramas, que vão ser diluídos em 2 litros de água. E a gente fornece duas vezes ao dia para esse bezerro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que faz a diluição. Sempre bom lembrar, pessoal, em caso de dúvidas de aplicação, diluição do produto ou tempo de tratamento, procure um médico veterinário ou a Orofino para mais informações. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã é sábado e amanhã tem edição especial do Orofino em Campo, 9h30 da manhã, horário de Brasília, aqui na telinha do Terra Viva. Eu vou te esperar, viu? Bom final de semana. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto